Seguinte, estamos fazendo um filme. O diretor me chamou agora para ir para a calma de última hora. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele está muito estressado e provavelmente vai dar uma palma quentinha no roteiro. Como assim você está falando da questão de mentir feio? Era para chamar. Eu não posso me estressar com o médico falando só em novo a mim. Eu não quero saber. Não, eu estou escrevendo. Ah, eu sou o diretor. Eu te mando aqui. Ah, oi do meu irmão, está tudo bom? Não, está tudo tranquilo. Ele está fazendo uma bosta, eu estou com fã animada. O filme está indo muito bem. Não, não está tudo bem. Não, não, não está tudo bem. Você está no carro ocupado, você está aqui não. Sem muita enganação. Por que? Por que? Não precisa não. Tá ok aqui. Sem estresse nenhum. Todo mundo quer um raro pra mim. É. Tá bom. Tá, tá, já. Ih, que lindo. Olha, esse filme! Esse filme já tá 7 metros atrasado. E esse filme tá em cena de 1 minuto, cara. 1 minuto que vem outras crianças querem ver. Olha, eu já expliquei qual é o filme. Eu já expliquei? O que foi? Não sabe qual é o problema. Eu não tô recebendo destaque assim. Ah, é verdade, né? Você recebeu destaque, pum, tudo se resolve, né? Ah, eu não vi que vocês estavam aqui. Aí a gente tá fazendo essa reunião de vídeo que uma hora que eu sempre tava um pouquinho atrasado, mas tá aqui um clima bom, pra terminar o filme. Olha o sorriso dos rapazes. Todo mundo tranquilo aqui. Eu sou diretor, né? Tá responsável pela escolha de como a gente vai seguir o roteiro, e manda todo mundo virar um pequeno set, né? Eles ficam animados. E... é isso aí. Eu sou roteirista, eu criei uma data com a história para transformar no roteiro do filme. Eu sou o ator principal, Beto Maestrata, e eu cuido da parte da interpretação do personagem principal. E eu sou o cameraman, operador de câmera, cinegrafista, office boy, motoboy e cinegrafista. E cinegrafista duas anos, né? É... Bom, enfim, o problema é que a gente tem que resolver o crime de dar... Aviação! Diretor! Estou esperando esse filme a meses. Meu dinheiro tá sendo gasto sem nenhum retorno. Cadê o meu filme? Vai chegar... Pessoal, esse aqui é o produtor. Eita! Bem, eu sou o produtor, e eu cuido da parte financeira do filme. Esse filme tá dando errado porque não segue o meu roteiro. Não, esse filme tá dando errado porque vocês estão gastando o meu roteiro, entendeu? Então, agora, o que vai mandar sou eu. Vamos para as gravações agora, entendeu? Aham, gravação! Eu não aqueci, eu não tô pronto. Sim, sim. Bora lá! Amado! Só, só, dois, três, só! Bom dia, galera! Bom dia, galera! E gasolina! E asadoras e filha. E nós dois... Ah, 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 ah! Bi, peraí, peraí, deixa eu te falar. Não, todo dia é isso! Não, não, não! Não vai nascer na semana passada. Se não, vamos, sabe? Deixa eu te falar. Ah, cai para o André. Deixa eu te... Então, ouve pra aqui, meu irmão. Ó, chega. Não vamos estressar. Vamos fazer isso tranquilo, que a gente já repetiu o velho suficiente. Vamos, 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 vamos. Deve pra ver se errar. Não importa que essa aplicação não tá boa no seu rosto. A gente só tem mais essa chance. Se vai... Se não tiver boa, eu vou passar mais maquiagem. Qual não? Vai ser mais limitação. Só vai ser essa vez que pronto. Passa o seu melhor. Pelo amor, tô? Tô. Não jogue essa, não. 0-4-297 Ação Oh meu Deus Não pode Isso acontecer Se a precedência Precede O procedimento Do procedimento Que tem a precedência E nessa precedência Que eu precedo Tem um procedimento Que preceito Qual o procedimento do meu peito Que porquê é por essa Por que você não segue o roteiro Roteiro velho Você não vai pra marinha Vocês não lerem O roteiro Eles não lerem o roteiro O roteiro O roteiro me lera Seguintinho Esquece o seu roteiro Como que é o novo Filme do zero Não tem tempo Já Já havia Espera Vou ter um progredor E então vai ter um progredor Qual o outro Não 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 Ei Você Vai ser O que você prefere Espero É o melhor É o melhor É o melhor É o melhor Agora é pra onde? Isso que eu não quero novo, meu amigo Será que tem feito uma situação de drama pra isso? Tá botando personagem novo, é? Não. Quem é caladinho, mano? Mocinha, você se tira? É uma perna tatuando, mas me bota... Eu tenho que ver se tira no roteiro lá O que foi aí agora, hein? Os agentes Qual é o problema? Não tem problema Você tá com tudo pra onde? É pra lá, velho É pra trás, os caras Ah, os caras estão funcionando Você botou bateria, você tá de mal Bateria Ah, eu tô junto Ah, eu tô junto Você terminou? Acabando, calço E cadê o analisador? O que você mora na peste? Maquinha Cê não rita na peste, mano? Pode ser na porra Não rita Cadê você? Final com a peste? Final com a peste? Cala a peste? Que isso? Cala a peste? Bora, 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 bora O que é que você vai fazer? Cala a peste? Cala a peste? Cala a peste? Cala a peste Cala a peste? Cala a peste? Estáàcies Não vai ter fome Mexe Cala a peste 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 Eu ia falar agora! Será ontem da graça! Parece que... Não, não, não... Não, não, peraí, peraí! Deco, faça um problema comigo! Não, não, bora aí, bora aí! Volta pra escutar! Volta pra escutar! Vai perder de tempo! Será ontem! Com a atenção! Parece que aqui na Serra Dolezas... Foi raptada... Como resgatar! E para isso... Vou precisar de ajuda... Do meu... Cavalo! É... É de pano! Peraí! Porra! 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 Tem uma solução! Eu sei! Vai ser o cavalo! Porra! 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 Esse cara não sabe interpretar uma pessoa! Mas faz o cavalo! Porra! 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 Eu falei! Essa é a melhor fala! De quem é? Eu não vou foder! Comigo! Essa fala é minha! Você roubou a minha fala! Calma! Como é que eu não sabia quem é a fala? Você aí! Você aí! Quem é a fala? É! Pula com o mião, meu amigo! Cacê! Vamos lá! Cena X! Cena X! Cena X! 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 Parou! Cena X! Só pegar em cada quinha! Cera Tauro! Cera Tauro! Cera Tauro! É! Fica calma aqui! Cera Tauro! Cera Tauro! Eu sou o Cuei Pessoa! E essa cena é pequena mais tarde! Cera Tauro! E eu sou o Cuei Pessoa! Eu! Vou dar um piso! Boa! Vamos lá! Tá! É o seguinte! É! Eu vou dar pra mostrar pra depor! Por quê? Porque o orçamento tá baixo! Tá lindo! Pra chamar! Seja aí, amigo! Seja aí! Eu tenho um jeito! Eu tenho um jeito! Eu tenho um jeito! Cera Tauro! Vou dar um jeito de ir embora! Tem de ônibus! Acho que era bom! Onde é que é assim? Pede pano! Seus linfócitos T! Sua hemoglobina! Sua hidratação está baixa! Vá cuidar disso! Fala Tauro! Não! Segui! Sander! Não, não! Agora, né? Flore! Agora! Agora, né? É só eu e tu! Tu e eu! Eu e você! Nós dois! Eu e você! A gente! Ele! Mas ele, eu, tu, eu, 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 a minha pessoa, você, eu, todos de nós, qual é só nós dois? Vamos para as vias do fato. Como é? Aí, como é que eu vou? Qual é que eu vou? O que é isso? O que é italiano? Não sabia não. O que é? O que é? Olha, eu vejo. Eu sou o que eu vou fazer com a ideia de final. Vamos fazer uma cena de fio. Sim, boa. Não, 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 não vai ter uma cena de fio. Não, 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 não. Confunde com o amor, esse é o de fio. É, é verdade. Não, 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 não. Só para Deus também. Não, tem uma minuta, você sempre luta para a gente. Você vai se desligar aqui? Vai ter cena de luta, não vai. Não. Não? Não tem fio. O que é? Sem fio. Sem fio. Ah, sem fio. Não, mas vai ser uma minuta. Não tem fio. Não, mas vai ser uma tira ou não? Não. Sim. Não? Não? Não, não. Não, se não tiver um tira ou não, é de fio. Você? Eu quero big luta. Pronto. Eita! Te resumo, vamos lá, meu irmão! Eu quero ver o meu outro também! Armas são mais doentes! Peraí, atrás daqui, né? Peraí! 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 Cadeira! Armas vão pra censura agora! Ação! Vem! Perdi minha arma! Consegou! E você, perdeu a sua também? Peraí! 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 Pois é, assumiu do nada! Acho que é feio! A gente tem que fazer essa cena sem armas! Fazer só do tapa! É! É! Peraí! 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 Ação! Peraí! 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 Coatoll! Peraí! 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 Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Diz-me assim... Chegando lá com você vai ser conhecido como um cara Que numa situação complicada Um ator bom que ao invés de ter que ir na briga Ele quis deslumbrar Ele também fez um diálogo Um sonho É... Um sonho Vamos? Não dá não? Não? Não dá não Não dá não Vira a arma Vem cá! Ação! Vem! Falca! Parece que Nossas armas subiram E também Nossas forças Então Vamos ter que resolver isso Com lindas palavras Pois Drigas são retrógradas Lá lá lá! Meu filho é que eu mando na casa! Vamos lá! Moçada! Moçada! Meu Deus! Ele fugiu Que cowboy de vertigela sou eu? Nem pegar o bandido consigo Nem salvar a donzela em perigo consigo Nem 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 Podemos ser mestres. E nem todos os mestres. Podem ser todos. Pois a maestria é uma coisa que só vem. Só vem com a mestre... Com a mestre não. E com a mestre ágil. E com a mestre ágil. Pois é. Pois é. Agora não sei o que fazer. Não sei o que saber. Não sei como correr. Não sei o que mais vai fazer. Mas eu devo. Devo fazer algo. E neste vazio existencial que me quenta. Devo perguntar. Devo eu. Seguir meu dever supremo. Como cowboy. E salvar a moça. Ou devo. Seguir meu sonho de infância. Que é ser bailarino. Que é ser bailarino. Que é ser bailarino. E moça. Bailarino. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Ele vai ser bailarino. É isso aí. É isso aí. É não tem nada de esse mo haver. É mas e aí? E aí eu vou virar bailarino ou não? É isso aí. Olha que eu estou com ele. to sé. A gente acha que ele deveria ser bailarino? Com certeza! Perguntaram a pessoa certa! Bailarino! 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 Cadê o paninho que eu tirei pra limpar? Que peça daqui é, Ingrid? Bota mais no meu seu! Não, pera! Senna! Sei lá... Sei lá... 28... Degion, ação! Parece que... Eu estou aqui... Em Bolshoi... Finalmente perseguindo o meu sonho de se tornar... Um bailarino! E para isso... Estou indo em direção... A loja de futuro... Que diz pra partidas? Não... Caralho! Eu, um dia... Com certeza! Todo mundo... Um... 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 Mas, por mais grande que esteja, por melhor vai lá dentro que você deseja, eu tenho que levantá-lo, pois não podemos fazer isso com uma dúzia. Você deve libertá-lo. Eu fiz dinheiro, ok? Muito dinheiro, porque eu não quero me refletir isso não, eu quero dançar. Eu quero dançar. Aí você, você pode... Tá. Eu tenho dinheiro. Tá. Mas você ouviu o nome? Também. E? Liberte a moça. Isso é injusto. Só libertarei, companheiro, se você puder a chave do cofre dos confins da cidade guarda todo o dinheiro, postos, não, não é mesmo? Tá de frente da câmera, vou perder a mão. Não, desculpa. A chave do cofre dos confins da cidade guarda todo o ouro e todos os pisos nos encontrados até hoje, ok? A chave do cofre. Que dá dinheiro! Eu sou muito mau. Parece você, né? Parece um bad guy. Tudo bom! Tá, agora que sai prepara deles. Psssssss. Psssss. Psssss. Psss. 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 Psssss. Psss. Psss. com você o seu cabelo cresceu o seu sapato sumiu sua voz está feminina e ela está com com visita a chave para em troca da liberdade é falso Nem acredito. Meu Deus! Como assim você é a vilão? É, eita que eu vou falando. Quando ele me rapitou, na verdade, eu que me rapitei e me entreguei pra ele. Fica que disse que era a donzela em perigo, quando na verdade a donzela em perigo é ele. É, gente. Foi ele. Agora foi pra uma chave de pós pra eu ficar com toda a riqueza e tudo. Eu, a viagem do meu, a viagem do meu, a viagem do meu. Meu Deus! Então você é de paz, Fabiola? Eu tenho de ter a viagem do meu. Vai de boa pela manhã? Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, 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 peraí! Peraí, peraí, peraí! O que é isso? O que é isso? Por que? Por que? Por que não? Por que isso tá no roteiro? Por que isso tá no roteiro? Por que isso? Eu não sei se você percebeu. Mas isso tem no meu destaque! As caras estão na mota, não é? Tem no meu destaque? É, tem no meu destaque. Por que é o protagonista? Isso tem no meu destaque? Mas você é um protagonista! Tá perfeito como tá assim. Não, não, preste atenção. Esse tá brincando, Felipe. O final assim vai me prejudicar. Porque eu tenho que ser um... Mas o final tá muito bom! O meu final tem que ser um final grande pra mim. O final não tá bom! Não! Tá reclamando! Você é um péssimo diretor! Não! Muda o final! Não! Não vou mudar o final! Olha! Bate, bate, bate! Você quer que eu... Bate, bate, bate! Mude o final inteiro do filme! Sim! Porque bota... Bota a senhora e ele tá incomodado! Tá bom! Né? Pode fazer o quê? Pode fazer o quê? Pode fazer o quê? Tu, tu vai aceitar? Não! Bate, bate, bate! Não, não! Por mim segue o roteiro do filme! Policial? Não! Que tal, musical? Não! Não! Não, não! Musical, musical... Não! Não! Musical, policial? Não! Então, mas policial! Não! É diretor! Mas a pessoa mesmo tá baixo! É, a senhora são policiales! Ação, ação, ação. Ação, 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 ação. Ação, 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 ação. Ação, 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 ação. Ação, ação, ação. Ação, 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 ação. Ação, 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 ação. Ação, 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 ação. 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 Ação, ação, ação. Ação, ação, ação. Ação, ação, ação. Ação, 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 ação. Ação, ação, ação. Ação, ação, ação. Ação, ação, ação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.